Hoje a equipe da Lagoa TV vem mais uma vez aqui dentro da Agropecuária Santa Rita porque nós chegamos no mês de setembro. Passado 7 de setembro, todas as atenções estão agora para os desfiles farroupilhas e claro, uma grande programação que o CTG e a própria cidade está preparando para o 20 de setembro para toda essa programação farroupilha. E falou em programação farroupilha, é claro que a gente vai mostrar aqui as novidades. Muita gente ainda não sabe que a Agropecuária Santa Rita trabalha com artigos galderos, artigos de gaúcho. Olha a qualidade das botas que a gente vai mostrar na edição de hoje aqui do nosso programa na Lagoa TV. E claro, não para somente por aí. A gente vai perceber aqui também todos esses artigos dessa parte justamente para você que está trabalhando nessa parte do 20 de setembro, você que está organizando o seu piquete também. Deu uma passada aqui na Agropecuária Santa Rita que você vai se surpreender com a extrema qualidade dos produtos que o Gilmar e toda a sua equipe que estão trabalhando neste momento colocaram à disposição. Isso a gente vai mostrar hoje numa edição especial, num clipe totalmente especial que a gente vai mostrar justamente mostrando. Ali tem chapéu, tem colete, tem artigo para prenda, tem lenço, tem artigo para gaúcho, tem as botas, tem tudo o que você precisa para esse 20 de setembro. É impressionante realmente a riqueza de material que já tem para o 20 de setembro aqui na Agropecuária Santa Rita. Tem sela, enfim, as melhores promoções e os melhores preços já dá para conferir neste exato momento aqui na Agropecuária Santa Rita. Você pode vir tanto de manhã como pode vir à tarde. Claro que no outro programa a gente já mostrou também as rações que temos aqui, ração de equinos, ração também de adulto, filhote. Enfim, a Agropecuária está bem completa, está cada vez melhor. E é uma grande novidade também aqui para o setor de Tapes, gerando emprego e apresentando mais um setor de novidades. Nesse mês de setembro, a nossa equipe comercial da Lagoa TV, em parceria com o Gilmar, vai estar fazendo justamente essa construção. A construção dessa parceria para justamente mostrar para o Tapense todos os artigos e as combinações. Olha, por exemplo, aquele pala combinando com um lenço muito bacana, um lenço bordô combinando com preto. Tem também aqueles blusões, aquelas blusas azul marinho que está combinando com aquele lenço branco. E realmente todos esses artigos para o gaúcho, para o pessoal não só que gosta só 20 de setembro, mas a gente sabe que aqui na cidade de Tapes, bem como na região, há todo o processo de valorização da cultura gaúcha e da cultura galdéria. E é isso que a gente está mostrando na edição de hoje aqui do nosso programa. E é isso que a gente está mostrando. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99-695-0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, um prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Padaria e confeitaria Polaquitos, funcionando na nova casa a partir do dia 4 de setembro. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório. Que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e o WhatsApp. 99-677-8480 Não, 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 não O que é isso?